Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe. Eu sou Enilson Souza e te convido neste momento para rezarmos juntos este 26º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Amados, vamos colocar nossos corações diante do Senhor por intercessão de São Miguel e pedir a Deus que afaste de nós todos os males, que o Senhor nos proteja e nos guarde, e que o Espírito Santo ilumine a nossa vida, que durante este momento de oração caiam por terra todas as barreiras que nos impede de sermos felizes, de alcançarmos a graça, de recebermos a benção de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa o teu pedido de oração nos comentários abaixo deste vídeo e reza comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão inscrever-se e faça parte deste nosso grupo de oração de homens e mulheres que rezam uns pelos outros, pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração. E agora com fé, com confiança, diante do Senhor e por intercessão de São Miguel, oremos. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir as ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Revisto-me da armadura de Deus para resistir as ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que eu tenho que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomo a palavra de Deus para resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento do meu dever cristão. Permaneço alerta, com a cintura singindo a verdade, o corpo vestindo a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Embraço o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifico as minhas invocações e súplicas e oro em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevero em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvir-nos. Cristo, ouvir-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas, amém Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos, pela intercessão de São Miguel Arcanjo Esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo pelos bens da eternidade Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Senhor Jesus Cristo Eu te peço humildemente que venha em auxílio da minha fraqueza Por intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste Pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito Ajuda-me neste momento de angústia e de provação Em que a noite traiçoeira tomou conta de minha alma Renove em mim todas as bênçãos recebidas no sacramento do batismo E assuma todo o controle e autoridade na minha vida Minha vontade e o meu desejo Toda a minha inteligência E através do Espírito Santo Derrube todas as muralhas Que me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã Que pelo poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo Por seu preciosíssimo sangue Pela intercessão da Virgem Maria E de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste Sejam derrubadas neste momento As muralhas de praga e maldições Proferidas por meus antepassados Por aqueles que de algum modo Possuem autoridade espiritual sobre mim As muralhas de maldições e enfermidades Vindas de meus antepassados Enfrentadas por mim ou por meus familiares no dia de hoje Muralhas do ódio, do orgulho, da inveja Ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo Solidão, avareza Gula, ansiedade Bancarrota, luxúria e preguiça Que tem amarrado a minha vida e o meu coração As muralhas de intrigas, brigas, contendas Separação, divórcio e adultério Desentendimentos e todo tipo de desunião Que tem assolado a minha família As muralhas das dificuldades financeiras Da falta de emprego, de trabalho Empecilhos nos negócios Falta de dinheiro Confusão mental ou emocional E dificuldade de decisão Compatível com sua santa vontade As muralhas das doenças da alma Que tem atravessado várias gerações De nossas famílias Especialmente as práticas que são A abominação Que são abomináveis aos olhos de Deus Como a soberba A mentira O homicídio A hipocrisia A inveja A cobiça O ódio O semear contenda entre irmãos A homossexualidade A prostituição Dependência de álcool ou drogas Hipocondria e língua mentirosa As muralhas do engano de Satanás Que norteiam os meus pensamentos Todas as iluminações e astúcias do inimigo Sejam de qual origem forem As muralhas do ocultismo Sortilégio Adivinhação Cartomancia Horóscopo Magia Dependência Pacto e oferendas Consagrações a entidades espirituais Sejam elas de que origem forem As muralhas que estão me impedindo De ser aquilo que o Senhor criou para eu ser E que atrapalham que eu viva Aquilo que o Senhor criou para eu viver Toda e qualquer ação de Satanás Em minha espiritualidade Que me torna escravo e dependente do mal Que me impede de ser totalmente renovado Pelo seu preciosíssimo sangue redentor Senhor Jesus Cristo Pelo seu santíssimo nome Pelo seu preciosíssimo sangue Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria São Miguel Arcanjo E toda a milícia celeste Eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento Aceito a libertação Que acabei de receber E renovo as promessas do meu batismo Renuncio a Satanás e seus demônios Suas obras e astúcias E assumo A vitória e libertação completa Em todas as áreas da minha vida Física, emocional, espiritual e financeira Assumo e recebo em seu nome Um novo Pentecostes no meu coração E declaro a toda criatura Que o Senhor Jesus Cristo É o meu único Salvador Com o Pai e o Espírito Santo Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o primeiro coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celestes dos serafins Para que o Senhor nos torne dignos De ser abrasados de uma perfeita caridade Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o segundo coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste dos querubins Para que o Senhor nos conceda a graça De fugir do pecado E procurar a perfeição cristã Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o terceiro coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste dos tronos Para que Deus derrame em nossos corações O Espírito de verdadeira e sincera humildade Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o quarto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste das dominações Para que o Senhor nos conceda a graça De dominar nossos sentidos E de nos corrigir De nossas más paixões Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o quinto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste das potestades Para que o Senhor nos digne Proteger nossas almas contra as ciladas E as tentações do demônio Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o sexto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro admirável das virtudes Para que o Senhor não nos deixe cair em tentação Mas que nos livre de todo o mal Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o sétimo coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste dos principados Para que o Senhor encha os nossos corações e nossas vidas Do espírito de uma verdadeira e sincera obediência Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o oitavo coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celestes dos arcanjos Para que o Senhor nos conceda O dom da perseverança na fé E nas boas obras Afim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudamos o nono coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celestes de todos os anjos Para que sejamos guardados por eles Nesta vida mortal Para sermos conduzidos por eles A glória eterna do céu Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Vencedor dos Espíritos Rebeldes Amado da Casa de Deus Nosso admirável Guia Depois de Cristo Vós cuja excelência e virtude São iminentíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que reconhecemos a vós E fazei pela vossa incomparável proteção Que nos adiantemos cada dia mais Na felicidade e perseverança Em servir a Deus Amém Oremos Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação dos homens Escolhestes para príncipe da vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos nós, vulo pedimos De sermos preservados de todos os vossos inimigos Afim de que na hora de nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado ser introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo vosso Filho E nosso Senhor Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo Que moras à sombra do Onipotente Dize ao Senhor Sois meu refúgio e minha cidadela Meu Deus em quem eu confio É Ele quem te livrará do laço do caçador E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas plumas Sob suas asas encontrarás refúgio Sua fidelidade te será um escudo de proteção Tu não temerás os terrores noturnos Nem a flecha que voa à luz do dia Nem a peste que se propaga nas trevas Nem o mal que graza ao meio-dia Caiam mil homens à tua esquerda Dez mil à tua direita Tu não serás atingido Porém, verás com teus próprios olhos Contemplarás o castigo dos pecadores Porque o Senhor é teu refúgio Escolhestes por asilo o Altíssimo Nenhum mal te atingirá Nenhum flagelo chegará à tua tenda Porque aos teus anjos Ele mandou que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão em suas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Sobre serpente e víbora andarás Calcarás aos pés o leão e o dragão Pois que se uniu a mim Eu o livrarei e o protegerei Pois conhece o meu nome Quando me invocar eu o atenderei Na tribulação estarei com ele Ei de livrá-lo e o cobrirei de glória Será favorecido de longos dias E eu lhe mostrarei a minha salvação Levanta-se Deus por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Que sejam dispersos os seus inimigos E fujam de sua face Todos os que vos odeiam Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O descendente de Davi Que a tua misericórdia Seja sobre nós, Senhor Como nós esperamos em ti Senhor, ouvi a minha oração E chegue a vós o meu clamor Das emboscadas do demônio Livrai-nos, Senhor São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as maldades Exiladas do demônio Ordene-lhe, Deus Neste instante O pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amados irmãos e irmãs Deus abençoe Que o Espírito Santo Fortaleça a nossa vida Mais uma vez eu convido você Deixe o teu pedido de oração Nos comentários Abaixo deste vídeo E reza comigo Pelos irmãos e irmãs Que já deixaram Seus pedidos de oração Aqui nos comentários Também Se você ainda não é inscrito Aqui do canal Clica no botão Inscrever-se E faça parte Deste grupo de oração Homens e mulheres Que rezam Uns pelos outros Me ajude a evangelizar Compartilhando esta oração Nas suas redes sociais Deus abençoe Fiquem com Deus E até o nosso próximo Momento de oração Se Deus quiser Estivemos e permaneceremos Unidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém.